Tô com muito medo E eu tô desesperado Porque Eu não tô conseguindo Olhar quase nada Só tô olhando pra trás praticamente Mano, galera A gente tá gravando isso Mano, não tem como ser a gente Do you guys hear that? Oh my god Oh shit, you guys, look Never get away from here Never stop Oh shit What are you doing here? Parents I'm Caitlin What's your name? Do you wanna What's your name? 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 Legenda por Sônia Ruberti